Festa de Santa Efigênia Fui um na cidade da festa Uma cidade vai ter uma escolha Farta Festa é uma escolha Festa, olha Festa, olha Uma cidade Eu estava caindo no mar Nesta noite eu tive um sono Eu estava caindo no mar Eu acordei com meu orçário na mão Nossa senhora veio me salvar Eu acordei com meu orçário na mão Nossa senhora veio me salvar